Deputado, o senhor trouxe o nome do MBL pelo Democratas ao Congresso Nacional. Quais ideais que você quer levar ao longo destes quatro anos? Quais as metas do seu mandato? Olha, quando me perguntavam isso no início, eu dizia que as minhas três prioridades do mandato eram reforma previdenciária, reforma previdenciária e reforma previdenciária. Isso eu acho que já está relativamente encaminhado, apesar do trabalho desastroso que o Senado fez. O Senado que deveria ser a Câmara dos Lordes, a Câmara Alta da República, daqueles que baixam os ânimos da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Comuns e que fazem o que é sensato, na verdade, se demonstraram os verdadeiros molecos da República, fazendo com que a gente tivesse uma economia menor do que a esperada e menor do que a necessária para o reajuste fiscal do nosso país. Mas, enfim, passado essa missão da Previdência, agora mais recentemente estou relatando a lei do licençamento ambiental, a lei geral do licençamento ambiental, justamente para, principalmente, destravar obras de saneamento de infraestrutura no país inteiro, a gente sabe que hoje metade da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado, não tem acesso a água tratada, e justamente esse é um dos objetivos do mandato, regularizar essa situação, porque trata-se também de uma questão de saúde preventiva. Hoje a gente gasta muito com o SUS, justamente porque falta esse trabalho de prevenção. A gente trabalha muito no combate, a gente trabalha muito na hora de tratar o paciente que já tem a doença, mas pouco na parte de prevenção, e é absolutamente inaceitável que a gente tenha metade dos brasileiros sendo obrigados a jogar os seus rejeitos no quintal, na rua ou em vala comum. Isso, e tem um ponto, uma pauta mais recente, que foi a PEC da Regra de Ouro, apresentada pelo deputado Pedro Paulo, que também pretende atuar ativamente. Basicamente, é uma PEC que permite com que você diminua a carga horária dos funcionários públicos e proporcionalmente o seu salário, caso o governo tenha de quebrar a regra de ouro, que é tomar empréstimo para pagar a despesa corrente, como tem acontecido agora, e por isso nós votamos nesse ano o crédito suplementar para o governo Bolsonaro não cometer crime de responsabilidade. Esse é um dos pontos. Folha de pagamento é o principal problema fiscal que a gente tem hoje no país, mais de 90% vai para a Folha ou para a Previdência, e o Presidente da República, os governadores e os prefeitos ficam com muito pouco dinheiro para investir. E a gente fica nessa situação sem investimento, sem emprego, em razão do excesso que a gente tem no funcionalismo. Nosso Poder Judiciário também não ajuda, tem 100 bilhões de gasto no ano de 2018, 90% disso com folha de pagamento, aqui juízes de direito do Estado de São Paulo ganhando em média 50 mil reais por mês, com uma máquina que não funciona e com decisões muitas vezes equivocadas. Voltando a falar um pouco de Previdência, no começo a gente falava em cerca de 1 trilhão, agora 800 bi, quais pontos essenciais que você vê que ficou de fora? Por exemplo, a capitalização, que é um ponto que você defende muito. A capitalização, acho que sem dúvida, que é uma reforma estrutural na Previdência, o que a gente fez foi, na prática, uma reforma paramétrica. O modelo Previdenciário continua o mesmo, a gente só mudou os parâmetros, ou seja, é mais difícil de você chegar no topo e você fica durante mais tempo na base, mas continua sendo um sistema de pirâmide, continua sendo um sistema em que os mais jovens, ou mesmo os avós escravizam seus netos e seus bisnetos sem ao menos saber disso. Você já nasce com uma dívida bilionária, no primeiro momento você tomou um tapinha ali na bunda do médico e começou a chorar no hospital, você já está devendo para o sistema Previdenciário brasileiro e não vai conseguir pagar até o final da sua vida. Então, esse é um problema estrutural devido ao nosso sistema, que é uma pirâmide que beneficia os mais ricos, quem recebe mais, em regra elixir no funcionalismo público, juízes, promotores, deputados, senadores, ex-governadores, etc. E que faz com que a gente não tenha capacidade nenhuma de investimento e de reestruturação de serviços essenciais, saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, saneamento básico, segurança, defesa interna e externa, enfim. Acho que a questão do abono também era essencial para a gente ter um alívio de curto prazo no nosso orçamento e foi retirado pelo Senado. 76 bilhões de reais. Tem outros destaques para ser votados. Salvo engano, o senador Paulo Painha apresentou 20 destaques supressivos, ou seja, para excluir do texto da reforma da Previdência outros pontos que também economizam. O PDT apresentou um destaque que causa um prejuízo de 300 bilhões de reais aos cofres públicos, que é para manter as atuais regras de idade e de aposentadoria, o que acaba, dilacera completamente a reforma previdenciária e faz com que a gente não tenha dinheiro para outros serviços essenciais. Esses pontos e também o critério da idade mínima. Hoje tem uma argumentação de que, ah, não, mas isso é fazer o mais pobre trabalhar até morrer. Isso é falso, porque hoje o mais pobre já se aposenta com 65 anos de idade. A média de aposentadoria de quem se aposenta com salário mínimo é de 64,9 anos. Ou seja, já é de 65 anos. Quem se aposenta 10 anos mais cedo são os mais ricos. Então, a gente pega os estudos, pega os dados, e isso é transparente ali no portal do INSS, no Data Prev, você vê que o engenheiro se aposenta 10 anos antes que o pedreiro. Você vê que o juiz se aposenta 10 anos antes que o advogado e ganhando muito mais. Ou seja, os mais ricos se aposentam mais cedo e ganhando mais, e os mais pobres trabalham mais, pagam essa conta, e o que a gente está fazendo é ter a idade mínima também para os mais ricos, para que os mais pobres não sejam obrigados a financiar a aposentadoria precoce de ninguém. E a nossa primeira participação aqui, a Sandra Sestituluzini, fala que é a favor da reforma da Previdência, porém nenhuma empresa contrata após os 50 anos de idade. O que será feito para estimular as empresas a contratarem esse público? Eu acho que a gente não precisa ter um programa específico para a contratação acima dos 50 anos de idade. Naturalmente, quando o mercado de trabalho está aquecido, a contratação em todos os níveis melhora, a todos os níveis aumenta dos mais jovens aos mais experientes, ainda mais num momento em que a produtividade é cada vez mais importante. Então, quanto mais experiência você tem no setor, maiores as chances de você ser contratado. Tem até piadas aí, quando você é na internet, nesse momento em que você só contrata pessoas com experiência, que é procura-se alguém com 18 anos de idade que tenha 5 anos de experiência no setor e ao seu primeiro emprego você não consegue encontrar ninguém. Então, acho que a melhor medida que a gente tem, primeiro, a própria reforma da Previdência, que o equilíbrio fiscal traz investimento, reforma tributária também para você deixar de investir em burocracia e investir em geração de emprego e renda, que isso afeta diretamente quem está no mercado de trabalho hoje, principalmente ali entre os 50 e 70 anos de idade. E também a gente ter, e espero que essa reforma seja encaminhada logo pela Secretaria Especial do Trabalho da Previdência, uma revisão mais aprofundada ainda das normas trabalhistas que a gente tem, que hoje oneram muito o empregado e o empregador. O empregador paga muito e o empregado recebe pouco, porque muito fica com o governo. Recentemente fiz uma audiência em relação à lei das gorjetas. Esse ano eu devo ter viajado nos 20 estados da federação aqui do país e em todos os estados que eu fui nos bares e nos restaurantes os garçons reclamavam da lei da gorjeta. Falavam que antes eles recebiam mais, que eles conseguiam se sustentar, que eles conseguiam pagar a escola dos seus filhos, plano de saúde, etc. E hoje não conseguem mais. Por quê? Porque passou a ser cobrado INSS e FGTS da gorjeta do garçom. Ou seja, em vez de tudo para ele, 30%, 40% vai para o governo. E chegamos a um acordo nessa audiência, empregadores e empregados, para que a gorjeta vá direto para o garçom. Assim ele tem a renda imediatamente. O que a maior parte dos garçons me falaram é o seguinte, olha, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mesmo se eu souber, eu já sei planejar meu dinheiro, não quero deixar esse dinheiro no FGTS, não quero deixar esse dinheiro no INSS. Eu quero aplicar esse dinheiro agora. E acho perfeito. Não vejo a razão para a gente ter uma legislação retrógrada, que basicamente tem o trabalhador, especialmente de baixa renda, o garçom, como um incapaz, que não consegue gerir o próprio dinheiro, então tem que dar para o governo, mas quando o próprio garçom e o próprio empregador do garçom quer pagar aquela gorjeta 100% diretamente para ele, sem imposto nenhum e sem cargo nenhum. Tem duas questões voltadas à Previdência. Uma delas é do Jameson Costa. Ele afirmou que o professor é um dos servidores que mais se doa pela sociedade, porém é um dos que tem o salário mais defasado. O que o deputado acha sobre as mudanças da reforma para essa categoria? Outra questão aqui que a gente recebeu sobre a Previdência é do André Lima. Ele falou, O mercado de trabalho de países desenvolvidos absorve a mão de obra mantendo o cidadão pouco tempo em situação de desemprego. Considerando que o brasileiro leva de um a dois anos para se recolocar, na opinião do deputado, isso não vai dificultar muito a aposentadoria com teto máximo de 100%? Vamos lá. Primeiro, teto máximo de 100%? Isso. Isso para qual categoria? André Lima. Para qual categoria? Teto máximo de 100%, todo teto é 100%, porque se você bateu no teto é porque você chegou no 100%. Vamos dobrar a meta? Então eu não entendi muito bem esse trecho da pergunta, mas respondendo a parte dos professores. Sim, o professor ganha muito mal no Brasil, eu concordo com isso. Policial, bombeiro, pedreiro, engenheiro, advogado, todo mundo ganha muito mal no Brasil. O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país que se você ganha mais de 10 mil reais por mês, você faz parte do 1% mais rico da população. Essa consciência a gente precisa ter. Salário não se corrige com previdência, salário se corrige com salário. Precisa ter aumento de salário. O problema não é previdenciário, o problema é riqueza. De ser um país subdesenvolvido. E justamente isso que precisa ser corrigido, aumentar o salário. A gente não pode jogar todos os problemas do país para a previdência. A previdência não é instrumento para combater todas as desigualdades sociais e todos os problemas que o país tem, porque não é um ambiente adequado para isso, porque não funciona para isso. A previdência é um seguro contra a velhice. É isso, essa é a natureza da previdência. Justamente em razão disso, na minha opinião, os professores devem ter as mesmas regras de todos os outros trabalhadores, porque um professor trabalha muito, se esforça muito, sofre muito, ganha pouco, da mesma maneira que um pedreiro, que um marceneiro, que uma faxineira, que todas as categorias que não estão reivindicando aposentadoria especial. Então, eu defendo que todos tenham regras iguais, deputados, senadores, militares, que aliás é uma coisa que eu discordo veementemente do presidente da república, todo mundo exatamente no mesmo juiz, promotor, no mesmo sistema previdenciário. E o problema do salário, a gente corrige, gerando riqueza, aumentando o salário, e não na previdência. E o problema do salário, a gente corrige, gerando riqueza, aumentando o salário,